Olá, bom dia! Estamos aqui com o professor Helder de Comunicação Aplicada e Artes. Professor Helder, como foi o processo de divulgação e de cobertura da primeira semana de Educação para a Vida? Bom dia! Angelo, primeiramente foi divididas as equipes na Turma 105 de Comunicação Aplicada do Reinventando o Ensino Médio e distribuída as funções de acordo com cada dia da semana de Educação para a Vida. Na minha opinião, os alunos, a maioria se empenharam de forma satisfatória. Eu gostei muito da dedicação de alguns alunos que se empenharam, que tiveram compromisso, e aprenderam várias coisas novas durante o processo de gravação das matérias, das reportagens, da divulgação nas redes sociais, da criação dos textos, das matérias. Na sua opinião, qual a importância das redes sociais como ferramenta educativa? Jaciara, as redes sociais hoje é uma ferramenta utilizada pela maioria dos jovens, tanto nos computadores, tablets, até mesmo nos celulares. Então, é uma ferramenta de comunicação, sem nenhuma dúvida, talvez a mais procurada nos dias de hoje, principalmente pelos jovens. Então, na minha opinião, utilizar as redes sociais como ferramenta educativa é fundamental na educação hoje, porque os jovens estão ligados diretamente com essas redes e é uma forma atrativa de chamar a atenção de vocês, alunos. É um lugar onde vocês se encontram, onde vocês conversam, onde vocês dominam, de uma certa forma, a comunicação e as ferramentas de utilização dessas redes sociais. Utilizamos, sim, algumas redes sociais para divulgação da semana e, na minha opinião, foi, sim, muito proveitoso a utilização das redes sociais como o processo de divulgação e de comunicação da semana. Mais de 3 mil pessoas, né, estiveram ali relacionadas diretamente nas redes com a primeira semana. Então, eu acredito que sim, as redes sociais têm um grande papel hoje na educação, desde que sejam utilizadas de forma orientada e adequada. Essa foi mais uma entrevista na primeira semana de Educação para a Vida. Tenham um bom dia, até a próxima. Um bom dia. 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 Um bom dia.